Aparentemente, não é uma retaliação do PCC em relação à família do Norte. Os 33 presos, segundo os dados que me foram passados, todos, primeiro que nesse presídio, desde as últimas rebeliões que ocorreram em Roraima, em outubro, houve a separação dessa facção, a separação nesse presídio. Então, todos eram da mesma facção, todos eram ligados ao PCC. Três eram, segundo as informações, foram informações muito iniciais, porque quando eu falei com a governadora, que eram em torno de 8h30, lá eram 6h30, 7h, e depois conversei novamente um pouco antes de vir para cá, ela também era cedo, 8h, mas essas informações iniciais, desses mortos, três eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos, que haviam, segundo as informações ainda iniciais, haviam traído os demais. Então, na linguagem popular, seria um acerto interno, o que não retira, em momento algum, a gravidade do fato.